Fala galera, beleza? Hoje estamos de volta com o Marvel Revals, aproveitando esses últimos dias de beta e iremos jogar hoje com magia, com a magia, que é um herói que eu tenho gostado muito, tenho jogado bastante com ela nas partidas normais e vamos tentar pegar uma partida boa e fazer umas plays boas com ela. Vambora, tá começando, o grande desafio da magia é você tem que usar muitos flancos e você pular no time sem se matar pulando nos seis heróis do time é difícil, então vamos ver se a gente consegue pegar algum suporte aqui, alguma coisa assim. Tem um Venom atrás. Tá. Usa um shield aí e bota... Nossa, quase matei ele, tá? E a gente tem suporte, eu tô na partida normal. Opa, vamos dar um pau no Venom aqui. Esse E dela, que ela joga pra cima, é muito forte, lembrando que a magia, ela ganha... Nossa, esse homem aranha aqui tá meio debilitado, não tá não? Onde que ele tá? Ih, já tem um cara voando ali. Sai de mim aí, o Iron Man, maldito. Será que a gente consegue pegar esse Iron Man? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Olha, o Jeff tá ali em cima do telhado, o Homem-Aranha também. Tá, finalizei o Jeff. Finalizar ela. Volta aqui, safado, volta aqui. Boa. Tá, tem um cara metendo uma bala em mim. Boa, 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 boa. Tá, o problema é que meu time não tá... não tá mais aqui, né? Então... Vamos dar uma recuada aqui. Nossa, eu tô indo... Tá, o Lunisnoel tá aqui. O mais difícil, eu já falei algumas vezes, mas o mais difícil é você saber onde o seu time tá. Porque quando você tá de tanque ou quando você tá de DPS, tipo eu... Você não tem noção de os healers, tá? Onde as pessoas tão, velho. Ele caiu! Meu Deus, eu quase caí com ele. Pusse um Jeff aqui perto, hein. Meu Deus, velho. Atacar esse Pantera é um desafio, velho. Boa, matei o Pantera. Boa, Jeff. Caraca, me cura, cara. Pelo amor de Deus, eu tô parado com a vida não cheia, cara. Mano, meu time não me cura, velho. Obrigado, demorou. Ele tava brincando com o outro cara, não sei porquê. Ele tá sendo curado? Ele tá, né? Mas eu não posso virar no outro. Tá. Calma, time. Não enxergo ninguém. Não enxergo ninguém. É. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Como que tá meu time? É, meu time não tá tão bem, viu. Eu acho que eu e o Iron Man tamo fazendo a boa aqui. Ó, primeira partida, ó. Finalizamos 10. Tá bom. Temos, somos o top dano. Tá bom, tá bom. Fomos bem até, fomos bem até. Nossa, o Jeff curou 2 mil, né. Por isso que eu nunca vi a cura. Coitada da Luna. Vambora, vamos pra próxima partida. Ver se a gente pegou uma partida um pouco melhor. Vambora, a partida começou. De novo esse mapa? Eu gosto desse mapa. Agora a gente tá atacando, né. Meu Deus. Tá, o problema é esse, ó. O problema é esse Iron Man aí, velho. O Iron Man é um problema, né. A gente não tem muita... A gente não consegue muito pegar ele, né. Tá, meu time não tá indo muito bem, né. Meu time não consegue sair da base. Nossa, acertar isso é difícil. Lock, lock. Ah, você não pode trocar de novo, né. Ah, tá. Finalizamos mais um. Quebra o corno do lock. Vambora, time. Pensei que ia ser um desastre, mas tamo avançando. Boa, 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 boa. Vou ficar aqui na carga um pouco pra gente mover, porque tá muito lento. O problema é esse... Por que tem essa aura vermelha? Quem tá com essa aura vermelha? O problema é esse Iron Man, velho. Esse Iron Man é um problema. Nossa, eu nunca acerto ele, velho. Ele é muito rápido. Sai, Iron Man, mano, dedo. Olha a outra aqui. Meu Deus. Tem um Hulk atrás de mim. Hulk, Hulk. Boa, 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 boa. Tá, aqui. Ih, o Jeff não foi pro seu bagulho não, hein. Tchau, tchau. Aqui é tchau. Lock. Meu Deus. Quase cheguei nela, velho. Meu Deus. Aqui acho que eu morri. Tá, tá. Foi bom, foi bom, foi bom. É, tem um pequeno problema com a magia. Que é... Só seis já, tá bom, velho. Que é todo mundo... Deixa eu acender a luz, minha câmera tá escura. Todo mundo voa nesse jogo. Esse é o grande problema da magia. Por isso que eu acho que ela não aparece muito. Porque, mano, se alguém pegar uma tempestade de Iron Man, acabou. Tipo, ele não tem o que você fazer. Óbvio que você... Óbvio, né, que o ideal é... Mas que gritaria, gente? Eu tô no meu vídeo. Para... Para de falar, cara. Ficar quieto. Meu Deus, velho. Eu não gritaria. Né, meu Deus. Nossa, tinha muita gente me vendo. Caraca, tinha quatro caras me atacando. Mas, tipo, a magia, o papel dela é esse, cara. É esse, ir lá matar os suportes e vazar, sabe? Uma partida normal, se eu for lá e matar, tipo, um suporte, matar, tipo, dois... Mano, a gente já é uma vitória pelo time, sabe? Então, esse é meio que o papel dela. No caso, alguém lide... Alguém que lide com... Com esse Iron Man aí, velho. Sai da base, time. Pelo amor de Deus, cara. Tô esperando o time avançar e ninguém sai da base, cara. Meu Deus, ela caiu, velho. Ela quase caiu. Tchau. Eu devia ter chamado a atenção dele, né? É, a gente não tá caindo com o time muito bom. Mas, ó, tô fazendo o meu papel, pô. Eu vou divertir de jogar com ela, ó. Matamos... Temos um triple kill, matamos sete. O dano ficou na média do time. Foi o mais alto do time, porque tá triste o time. Não tinha nem tanque, né? Então, não dá. Mas é partida normal, então, né? Acho que... Acontece, né? Cada um tá jogando com o herói que quer jogar. Mas, vambora. Vambora. Porque quando a gente pegar... Se no time é ruim, a gente já tá brilhando assim, velho. Quando cair um time bom, velho, a gente vai destruir eles, ó. Acho que é mais uma partida. Vambora. Começou a outra partida. Já tem um Venom louco pulando aqui. Nossa, nada mais satisfatório. Meu Deus. Time! Deixa eles avançarem não, cara. Deixa eles avançarem não, mano. Nossa, mas o Venom ali, coitado, né? Cadê o tanque, cara? Tá. Não estamos muito bem, né? Na minha cabeça tinha uns dois tanques na minha frente, mas não tinha. Tá difícil aqui a situação, viu? Nossa. Cara, eu apareço por um segundo. Eu presumo muito que o tanque tanque, se possível. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Ai, ela me cedou bem na hora que ela ia morrer, cara. Meu Deus, eu fiquei escondida aqui ainda. Eu fiquei ainda assim, fiquei escondido ali. Ai, eu vou voltar. Não vou matar ninguém, provavelmente, mas eu vou voltar. É, gente. Essa partida... A gente tá pegando uma partida pior que a outra. Nossa, olha como é que tá essa partida, cara. Eu matei dois, meu time matou dois. Caraca. Meu suporte morreu seis. Os dois... É, gente. Essa partida aqui não tá... Gente, tá difícil aqui, viu? Tá difícil. Essas partidas normais não tão indo muito bem, viu? Não tão indo muito bem, definitivamente. Eu acho que... Todo jogo... Ó, meu time inteiro morreu. O que mais falta é tanque, velho. Mano, todo jogo que tem de qualquer coisinha de RPG, o que mais falta é tanque, velho. No Final Fantasy XIV era assim. Aqui tá sendo assim. Mas... Estamos em busca... Em busca da magia perfeita, velho. Tá difícil. Tá difícil, né? É o azar da gravação. As três partidas que eu joguei foram muito ruins e as três eu peguei o MVP do... Esse SVP é o MVP de quem perdeu. Mas vambora. Vambora que partida não falta, velho. Partida não falta. Tá. Essa partida é a mais promissora até agora, ó. Tem dois tanques. Os caras tão combando o Hulk, o Doutor Estranho e... E Iron Man, a Luna e Snow com o Jeff. Só eu que tô avulso aqui, né? Mas vambora. Tô no Venom, tô no Venom. Vou usar aqui pra recuar. Ih, o Venom foi, hein? Nossa, o meu sonho é atacar esse Homem-Aranha. Homem-Aranha foi. A Magia foi. O Jeff foi. Foi também. Aí, ó. Cara, quando o time é mais ou menos, é muito bom jogar de Magia. Só que você depende muito do time. É difícil carregar. Tipo. Tá. Ok. Aqui acabou, eu acho, hein? Calma, calma. Meu Deus, esse Homem-Aranha quer muito morrer. Mateu a minha... Ah, ele roubou, hein? Eu finalizei. Eu ia finalizar. Ele roubou. Todo mundo viu que ele roubou. Pegar um cover aqui. Deixa eu dar uma recuada, porque... Calma. O cara tá na torreta ali. Calma, tem que ir com calma. Mas você tá vendo, mas você tá vendo. Cara. Tô louco, o Homem-Aranha... Meu Deus. Tá bom. Foi um começo absurdo, né? É porque ele... Eu nem sei... O Iron Man foi um problema, né? O Iron Man foi um problema. A gente macetou ali, né? Eu tive o foco... O foco ruim, né? Eu devia ter voltado, né? Mas foi bom, ó. Já estamos com nove, cara. Nem começou o jogo, a gente já tá com nove kills, velho. Olha aí, ó. Já finalizamos ele. O cara lutou sozinho, não. O grande lance dele é você conseguir acertar o... O Jeff foi, o Homem-Aranha vai. Caraca, o Hulk tá aqui atrás, velho. Eu vou lutar, dane-se. Nem que for pra matar o Venom ou pra segurar o bagulho. Matei o Venom. Para, essa partida é Highlight. Tem uma Scarlet ali? Quem quer aquilo? Não, tem outra magia ali. Eu não vou correr atrás dela, não. Vamos ficar com o time aqui? Vamos esperar. Ai, 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 ai. Calma. Ele não tem mais nada, hein? É, ele tava sem skill. Boa, boa. Aqui, aqui acabou, velho. Júri, excepcionador. Ah, eu errei o E, velho. O grande lance da magia é você acertar o E pra jogar o cara pra cima. Só que ele não fica, né, pra cima. Nossa, foi a magia que me matou. Se não fosse a magia, esse cara morria. Tem ainda uma chance de parar eles. Pelo menos 30 segundos. É melhor parar aquele avião. Death foi. Esse cara foi. Looney Snow foi. Tinha um Venom, não tinha? É acertar esse cara voando, é difícil. Alguém vai ter que acertar ele, porque eu não vou. Ih, finalizei também. Bobeou, eu finalizei, velho. Bobeou, eu finalizei. Essa magia aí tá doida. Ah, ela tinha que pular, né? Maravilha, ó. Tá vendo? Quando o time colabora, ela é muito boa, velho. Mas ela não é, tipo... É muito fácil com a unterar, né? Ó! Toma esse MVP aí, velho. Toma esse MVP, mano, de magia. Toma esse MVP. 5k de dano. 11 golpes finais. Demos um Quadra Kill. Tá bom, velho, tá bom. Vamos ver a jogada. Esses highlights é muito grande, né? Esses highlights. Ah, foi agora no fim. Olha, ó. Primeiro... Finalizei o Jeff. Ela é... Mano, ela mata muito rápido, velho. Finalizando o Justiceiro. A Luna Snow foi também. Tá vendo? É muito longo esses highlights, velho. Esses highlights é muito longo, velho. Mas tá bom, tá bom. GG. GG demais. Mas é isso. Espero ter curtido. É... A magia é bem da hora. O único problema dela é que muita gente voa nesse jogo. Tipo, se alguém pegar Iron Man ou Tempestades, vai depender do time pra poder fazer algo, né? Dá pra acertar eles, dependendo do mapa, principalmente. Esse mapa é muito aberto, né? Mas os mapas que é mais fechado é mais fácil. Mas acho que ela é um herói muito bom. Muito, muito bom. Tipo, Tempestade voa. Doutor Estranho consegue voar. O Rocket Raccoon consegue ficar flutuando. Ele tem uns boosts pra cima. A Hela voa no Ultimate. O Homem de Ferro voa. O Star-Lord também consegue voar por um tempo. A Scarlet voa por um tempo. É... O Homem-Aranha tem movimentação absurda, né? O Venom também tem movimentação absurda, mas menor. Mas, principalmente, acho que o Star-Lord consegue escapar dela muito fácil. A Scarlet consegue escapar. Mas Tempestade Iron Man é o problema dela. É o grande counter. Mas, ela é muito da hora. Muito, muito da hora. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa o like aí. Comenta, compartilha. O que vocês estão achando. Estou adorando. Estou aproveitando o beta o máximo possível. Principalmente esses últimos... Esses últimos dias, né? Porque, meu Deus. O que eu vou fazer com esse jogo acabar? Mas é isso. Deixa o like aí. Espero que você tenha curtido. Tem mais vídeos de Marvel's Dev. Mais live também. Então, clica aí na playlist pra você dar uma olhada. Nos vemos no nosso vídeo. Até mais. Tchau.